O amor e a paixão pela Unidos de Vila Isabel É pra vida inteira Quem está chegando a escola da minha vida Canta forte, povo do samba Canta forte, Unidos de Vila Isabel Vamo, vamo, vamo Sou da Vila, não tem jeito, sabe como é Na minha festa eu levo fé Nas ruas abertas, amor, pra comemorar Na quarta-feira pode esperar Sou da Vila, não tem jeito, sabe como é Na minha festa eu levo fé Nas ruas abertas, amor, pra comemorar Na quarta-feira pode esperar Na minha vila Na minha vila Nesse cortejo de celebrações Na avenida Embriagar os corações Deus barco voltou pra folia Trazendo alegria e dizendo no pé É, amor, é Na cultura milenar Nas antigas civilizações Fechevar de cores a iluminar Curtimando tantas tradições Semelhar a nossa prece Pra colher nossa feidade Somos todos fiéis a pedir proteção e felicidade Toca a sua bola, me chama o meu boi bombar Tem água de cheiro e arrasta a pé Emociono o romeiro em procissão O axé da mãe rainha e o filho de Nazaré Toca a sua bola, me chama o meu boi bombar Tem água de cheiro e arrasta a pé Emociono o romeiro em procissão O axé da mãe rainha e o filho de Nazaré Honra quem já partiu, é renascer das cinzas De um jeito tão sutil, celebrar as nossas vidas Quem já é nesse solo ancestral Faz parte de tudo que há em mim Cuidado, não fique assustado com tal do Halloween É carnaval, vem festejar Nos bairros, nas ruas, em qualquer lugar Vem ver a maior festa de bocas Pro mundo inteiro aplaudir É o povo do céu, é pra sair do chão, é pra cantar com o coração Sou da vila, não tem jeito Sabe como é que minha chance eu levo fé Dá pra seus abertos amor Pra comemorar Na quarta-feira, pode esperar Vem ver a minha vila Nesse cortejo de celebrações Na quarta-feira, na quarta-feira, na quarta-feira Aquele abraço, aquele abraço Aquele abraço, aquele abraço Aquele abraço, aquele abraço Aquele abraço, meu barço Aquele abraço, meu capitão Guimarã Trazendo alegria, dizendo o céu É o céu E o céu A cultura milenar Tras antigas civilizações Este bar de cores a iluminar Cultivando tantas tradições Sevear a nossa prece A colher nossa feidade Vamos embora, vamos embora, vamos embora Somos todos fiéis a pedir proteção E felicidade Toca sanfone, chama o meu boi bombar Tem água de cheiro, me arrasta pé Emociono o romeiro em procissão O axé da mãe rainha e o filho de Nazaré Toca sanfone, chama o meu boi bombar Tem água de cheiro, me arrasta pé Emociono o romeiro em procissão O axé da mãe rainha e o filho de Nazaré Morra quem já partiu, é renascer das cinzas De um jeito tão sutil, se lembrar as nossas mudanças Vem de água sensual ancestral, faz parte de tudo que há em mim Cuidado, não fique assustado com tal do rap É carnaval, vem festejar, nos bares, nas ruas e em qualquer lugar Vem ver a maior festa de todas Pro mundo inteiro aplaudir É o povo do samba, na sua vontade Saindo, deixa eu ver a minha vida Sou da vila não tem jeito, sabe como é Na minha festa eu levo fé Daços abertos, amor Pra comemorar Na quarta feira pode esperar Sou da vila não tem jeito, sabe como é Na minha festa eu levo fé Daços abertos, amor Pra comemorar Na quarta feira pode esperar Sou da vila não tem jeito, sabe como é Na minha festa eu levo fé Daços abertos, amor Pra comemorar Na quarta feira pode esperar Com medo de ver a Isabel Pense em respeitar o nosso pavilhão